Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra Portanto quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja em ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado menor no reino dos céus Porém quem os praticar em ensinar será considerado grande no reino dos céus Querido irmão, querida irmã Esses últimos dias são interessantes Dá vontade até de rir Algumas pessoas ficam pensando que a igreja tem que fazer grandes transformações O que pensam nessas transformações? Que ela de repente agora tem que ser favorável ao aborto Ao casamento de homossexuais, a eutanásia E acham que isso ia ser para frente A igreja, no dia que ela fizesse isso, ela negaria Tudo aquilo que é conteúdo da fé Do Antigo e do Novo Testamento A transformação na igreja Contínua até a volta do Senhor Tem que ser transformação para pior Não, para melhor Não nos iludamos Quem fica pensando que é transformação para pior Para voltar a barbárie Para voltar a destruição das pessoas umas com as outras Nunca para pior Mas para melhor Para sermos mais exigentes Mais respeitosos com a vida humana Com a dignidade das pessoas Mais verdadeiros Alguém vai dizer Mas assim a igreja vai perder fiéis Seria honesto da nossa parte? Nós dizermos Que para conquistar as pessoas Vamos diminuir os mandamentos? Nós vamos dizer Que não precisa honrar pai e mãe Que pode matar? Que pode cometer adultério Nós seríamos infiéis E precisamos antes ser fiéis ao Senhor A sua palavra Fieis a sua igreja Ah, mas existem pessoas na igreja Que cometem esse ou aquele pecado Pois bem Essas pessoas têm que se converter Têm que mudar de vida Não é porque um ou outro De qualquer qualidade de pessoas Venha praticar a maldade Que a norma Que o mandamento Deixe de ser verdadeiro Esse é o grande desafio O desafio De sermos melhores Nunca piores Reforma para pior Ninguém espere Que vai acontecer na igreja Para melhor sim Para sermos mais santos Para sermos mais de acordo Com os mandamentos É a palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.